Eu acho que se o Verrete tivesse em reserva, o Rayan não estaria tendo essas oportunidades, não. Pelo pouco que eu estou vendo aí do Ramon Dias, ele não gosta de queimar etapas. E é muito difícil quando você vê um garoto de 17 anos... 17 anos, gente. 17 anos, jogar e jogar como o Hendrick. Vou falar de o Hendrick porque o Hendrick é um fenômenozinho. Para mim, esse menino é um fenômenozinho. Então, o Hendrick pode vir a jogar muito bem. Pode vir muito bem? Pode. Mas, por enquanto, ele tem 17 anos e está se cobrando. Vai chegar um momento que ele vai parar de se cobrar. Quando ele parar de se cobrar, ele vai ver que ele vai jogar com mais leveza, com mais tranquilidade, vai ser suave para ele. Então, o Ramon Dias, ele entende disso. E nós, torcedores, a gente já, como o Hélito da RB Vidros, já mandou, pô, por que não bota o outro? De repente, o Paixão. Daqui a pouco a gente vai falar. E aquele lateral, o lateral que chegou a jogar e jogou bem pra caramba. Jovem, pô. Jovem. Se o Piton tem uma reserva à sua idade, perto da sua idade, pô, com mais experiência do que a nossa base, melhor, cara. E também não caberia, é que é duro, né, cara, você ter 17 anos e chegar para o Ramon Dias e falar isso. Mas caberia também o Rayan falar assim, ô professor, eu estou te dando uma moral aí, não tenho outro... Obrigado pela chance que você está me dando, mas eu estou jogando fora da minha posição, porque eu não tenho reserva para o Verrete, eu estou ganhando posição, obrigado, mas fora da minha. Será que não tem um, dois joguinhos aí, contra uns times menores aí, que quando o Verrete jogar, você não pode me colocar também? Que aí seria legal também, a gente ver o Rayan com o Verrete, né, para não ficar sempre, ah, ele jogou fora de posição, jogou fora de posição. Eu gostaria de ver o Rayan jogando ao lado do Verrete, para a gente ver ele na posição dele mesmo, né? Guimarã, você, por exemplo, é, na minha humilde opinião, excelente narrador. E agora você fazendo esses comentários, você passa a ser um comentarista muito bom. Sabe por quê? Porque você tem a liberdade e o conhecimento e idade suficientes para se posicionar. Então, ele vai bem. Só que ele, com 17 anos, o que, tem gente com 17 anos... É duro você chegar e pedir isso, né? A personalidade não está formada. A personalidade não está formada do jogador ainda. E tem assim, tem uns de outros que fazem assim, eu não vou pedir não, eu vou é fazer. Eu vou fazer. Eu lembro que eu tinha um diretor chamado Roberto Talma, que era incrível, saudoso, pra caramba, um amigo. O Talma falava assim, meu irmão, quando tu estiver pensando, não me fala o que está pensando, faz. Porque tem atores que falam assim, pô, eu estava pensando aqui, não, pensa, não, faz. Faz. Ele poderia fazer, se fosse a personalidade dele, ao invés de pedir. Fazer. Quando o Edmundo subiu, cara, ele tinha um elenco, um elenco à disposição dele, que era uma coisa muito mais tranquilo de você, ainda mais com a personalidade de Edmundo. Então, o Edmundo, com muita personalidade, e tinha assim, ele olhava, tinha Roberto Dinamista... Diferenciado, né? É difícil até você comparar. Não, não dá pra comparar, mas estou falando de quem sobe. Quando você sobe e tem um elenco completamente experiente, bate aqui na tua mão e fala assim, oi, pode errar a vontade, tá? Pode errar a vontade que a gente segura. Cara, você fala, pô, olha que conselho, pode errar a vontade que a gente segura, lá vou eu. Então, todo mundo que está ali, na verdade, se você olhar para o Adson, o Adson também está procurando uma vaga. Se você olhar para o David, também está procurando uma vaga. Se você procurar olhar para o Galdami, também dá. Entendeu? Aí você está com ele, o menino de 17 anos, também está nesse elenco aí. Está todo mundo tentando se firmar. É mais difícil, Maia. É bem mais difícil. Claramente, eu acho que é importante a gente cobrar, tem que pedir reforços, é o que eu estou falando, só que a gente tem que saber que nesse momento, por enquanto, tem o Norte. A gente tem que esperar um pouco. Está com o Alexandre Massa, ele deu entrevista, ele falou com a gente. Entendeu? Acho que é muito diferente. Ano passado, a gente estava aqui xingando os caras porque não falavam nada. E a gente foi ouvir, por exemplo, o Luiz Mello no ano passado, a gente foi ouvir ele num evento que ele foi e falou bobagem. Falou mal dos canais que falam do Vasco da Gama. Falou esses canais do Vasco aí que não tem pauta. Vou fazer uma pergunta para vocês dois e para todo mundo aqui, tá? Todo mundo está aqui com a gente. Qual é o time do Rio de Janeiro que está jogando para caramba? Um. Só quero um. Fique à vontade aí. Zero. Amanhã, essa hora, amanhã, essa hora, a resposta vai ser a mesma que agora. Nenhum. O Fluminense sofreu muito hoje também para ganhar do Sampaio correndo o Manacanã. Um azerinho só. Um azerinho. Com o Renato Augusto ganhando amarelo nesse jogo. cartão amarelo para o Renato Augusto nesse jogo. Aí você fala assim, como assim? Como assim, Renato Augusto? Um cara que quase não ganha cartão amarelo. Sabe por quê? Desentrosado. Está todo mundo... E o Sampaio Corrê é ruim para caramba também, hein? Que enfrentou o Fluminense. Aliás, tem time ruim nesse campeonato carioca? É que é começo de temporada. O problema é que sofreu muito no ano passado sem necessidade, entendeu? Achando que não ia sofrer. E acho que isso faz com que a gente tenha uma leve impressão de que esteja acontecendo de novo. E eu acho, eu tenho quase certeza que não. Hoje nós temos o técnico, temos o Alexandre Matos, nós temos uma espinha dorsal do time. E tem uma... Do meio para trás, o time está pronto, gente. Está pronto o time do Vasco do meio para trás. Você está certíssimo, cara. Se você olhar os jogadores que nos livraram de uma possível... Enfim, eles continuam com a gente. Só que estão chegando vários outros. Para você ter coletividade, você precisa de um tempo. Você precisa de um tempo. E isso eu estou falando de coletividade dentro de um planejamento que não é pré-temporada. Está todo mundo correndo atrás do melhor preparo. Está todo mundo correndo. Todo mundo que eu digo, não é só o Vasco, não. Olhem, por favor. Olhem os outros times. Está horroroso. Campeonato Carioca está horroroso. Está horrível. Operado, Meia Jair foi submetido à intervenção cirúrgica no joelho que terminou agora há pouco. O resultado foi um sucesso e, assim como Paulinho, Jair já vai iniciar o processo de recuperação. Atualização da assessoria do Vasco. Jair receberá alta do hospital amanhã, quinta a quinze. O volante Campuzano quer jogar no Brasil e o Boca Juniors aceita emprestar o jogador até o final do ano. O Vasco já quase contratou o atleta nas últimas janelas. Será que Campuzano vem para o Vasco desta vez? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.